Solda MIG sem gás, V8 Brasil modelo 150BR. Hoje eu vou compartilhar com vocês todos os detalhes que vocês precisam saber sobre essa máquina. Para quem não me conhece, meu nome é Hickel Fittipaldi e seja bem-vindo ao canal Bicicletaria Fittipaldi. Pessoal, essa daqui é a máquina em questão, MIG da marca V8 Brasil. Ela é desse tamanhozinho aqui, essa mesinha foi eu que construí, ela não faz parte. Eu construí essa mesinha porque ela é bem pesada, pesa cerca de 22kg, é bem pesada. Então essa mesinha me ajuda a transportar ela para onde eu for. Então, quais são as características dessa ferramenta? Primeiro, dimensões. Ela tem 20cm aqui de largura, o comprimento dela é de 34cm aproximadamente e a altura dela é de 29,5cm. 29,5cm e pesa aqueles 22kg que eu já tinha comentado com vocês. Ela vem com esses três cabos aqui que vocês estão vendo. Este cabo aqui é o cabo de energia com o pino para tomada de 30A. Esse daqui é o primeiro ponto que vocês têm que emprestar atenção quando for comprar essa máquina. Se na oficina, na casa de vocês, seja lá onde vocês vão usar essa máquina, não tiver uma tomada de 20A, é um pino de 20A, não vai entrar. Geralmente, por aí afora no Brasil, as tomadas são de 10A. Então esse daqui é um ponto que vocês têm que olhar. Esse outro cabo aqui é a tocha. Essa daqui é a tocha dela. Vocês podem ver que a minha está bem usadinha e eu uso mesmo, tá bom? Por isso que eu me sinto apto em fazer esse feedback para vocês. E por fim, o último cabo é o terra, tá bom? Ou também chamado de negativo. Quais são então as características dessa máquina? Eu gostaria que vocês dessem uma olhada nisso aqui. Essa é a tabela que dá o rendimento do trabalho da máquina. Então como que eu vou interpretar isso daqui? As informações importantes são essas. 10% 130A, 20% 90A e 60% 55A. O que significa isso? É o rendimento do trabalho dessa máquina. Se ela estiver regulada para 30A, ela pode trabalhar no rendimento de 10%. O que significa isso? Que a cada 1 minuto de trabalho contínuo de solda sendo realizada, ela tem que descansar 9 minutos. Ah, então é isso que significa sim. O de 90, se ela estiver regulada em 90 A, a cada 2 minutos de trabalho contínuo, ela tem que descansar 8. Em 55 A, a cada 6 minutos de trabalho contínuo, ela tem que descansar 4, tá bom? É uma máquina que você vai conseguir produzir bastante coisa. É uma máquina bacana. Não é uma máquina profissional. Você não pode usar ela como um serralheiro profissional, fazer grandes coisas. Mas para o uso, um hobby, ou até para o uso profissional alternado, sim, ela vai te atender bem. Isso daqui é uma indicação de quando a máquina está superaquecida. Aqui fala o seguinte, não desligue a máquina enquanto a luz estiver acesa. Significa que aqui dentro ela tem um cooler que refrigera o sistema. É uma luz de proteção. Bem legal. Bom, e o que são esses outros botões? Aqui eu tenho a regulagem da potência, que é dada em amperes. Posição 1, 2, 3 até a posição 6, tá bom? Sabendo que 6 é 150 amperes, beleza? Aqui eu tenho um ajuste automático da velocidade do arame. Quanto mais no sentido horário, mais rápido o arame vai sair aqui da tocha. Eu vou demonstrar isso para vocês daqui a pouquinho. E por fim, esse é o botão de liga e desliga. Essa é a máquina. Time, essa máquina aqui é 220 volts, tá? Ela tem a capacidade de até 150 amperes. Ela tem uma potência variável, regulável, que é feita nesse botão de ajuste, que a gente vai falar mais detalhes sobre ele daqui a pouco. E como é que essa máquina funciona? Queria mostrar para vocês alguns detalhes sobre ela e para isso eu vou precisar ligar, tá bom? E pegando a máquina aqui, ó, 220, você tem o botão de liga e desliga dela. É uma máquina silenciosa, não faz muito barulho não, tá? Esse é o botão de liga e desliga. A primeira coisa importante sobre ela é como fazer a instalação do arame de solda, tá? Essa é a primeira coisa, a gente vai aprender isso aqui agora, ó. Para fazer a instalação do arame de solda, você puxa essa trava aqui para cima. Ela é aqui, ó, tá vendo? A trava não sai. Puxa para cima e faz a substituição do arame. O arame vem nesses carretéis aqui, ó, tá? Eu vou desmontar e vou mostrar para vocês passo a passo como isso é feito, tá bom? Pessoal, como é que eu faço a instalação do arame e depois as substituições do arame de solda dessa máquina, tá? Primeira coisa, você tem que abrir ela e é simples, só puxar essa travinha para trás. A minha travinha quebrou, eu puse esse parafusinho aqui, mas geralmente não quebra não, com um pouco de cuidado. Esse daqui que é o compartimento dela, ó, é aqui que é instalado o arame. E o arame vem assim, você pode comprar, custa mais ou menos R$80,00, é meio carinho, e vem um quilo de arame. Eu sempre compro em combos, acho nos marketplaces, mercado livre, por aí fora, pago no combo de três, três carretéis de arame, pago mais ou menos R$120,00. Então custa bem mais barato do que comprar um só, pagar R$80,00, né? R$120,00, R$130,00, frete grátis, chega aqui o carretel. E quando você abre essa embalagem, veja que ela é bem fechadinha, ele vem assim, ó. Esse aqui é o carretel e esse daqui é o arame. Então, primeira coisa, abre o compartimento. Segundo, verifique qual é a espessura do seu arame, a bitola dele. Onde que eu vou encontrar isso? Irineu, você não sabe nem eu. Aqui, ó, na tocha. Quando você abre a tocha, você vê esse biquinho aqui, ó. E aqui tá um biquinho de 0,8, tá vendo? 0,8. Então, quando você for comprar o arame, compra um arame de 0,8. Essa máquina comporta duas espessuras de arame. Arame 0,6, que é mais fino, e o arame que eu normalmente uso, que é o 0,8. Então, pra fazer a instalação do arame aqui, você desmonta. Tira o bico da tocha, tira esse biquinho, e vem aqui pra dentro do compartimento. Você tira essa porca, tira a mola e esse suporte. Aqui também, tira em sentido anti-horário, levanta esse pino, puxa pra fora aqui, esse rolamentinho. E aqui, ó, tem essa tampinha, que você tira esse suporte. E aqui você vai ver também, ó, 0,8. Esse suporte é pra duas bitolas de arame. 0,6, você vai colocar com esse lado virado pra cima. Ou, como é o nosso caso, 0,8, coloca com esse lado virado pra cima, tá? Existe um segredo pra que a instalação do arame dê certo. Existem dois segredos, falei errado, dois segredos. O primeiro segredo é que essa instalação só vai dar certo se você se inscrever no meu canal. Não sei o que acontece, todas as pessoas que não se inscrevem no canal, a instalação deu errado. É a bruxa. Então se inscreva no canal, se você quiser que a instalação do arame dê certo, se inscreva. A segunda dica é o seguinte, quando você abrir esse arame, ele vem assim, ele vem com uma proteção. Se você não segurar direito essa proteção, o arame vai desenrolar, cara, você tá morto, você tá enterrado, não tem o que fazer. Então você segura bem aqui, ó, e vai tirando e toma cuidado de segurar o arame no lugar, ó. Tá vendo que eu tô pondo minha mão? Então segura o arame no lugar, pra ele não abrir e você não ter dor de cabeça. Você coloca ele lá e, ó, o arame entra bem aqui, ó. Ah, um outro detalhe, pessoal. Quando você for colocar esse carretel aqui, tome o cuidado de não colocar ele do lado errado, ó. Aqui é o exemplo do lado errado. Tá vendo que o arame tá saindo pra cá? Não dá. O arame tem que sair lá, ó. Então coloca ele do lado certo. Você coloca o arame aqui, tá bom? Prende esse suporte, tá? O suportinho tá preso e coloca o arame aqui, ó, no conduíte. Ele entrou bem ali, ó. E vai girando, vai colocando o arame, olha lá. E faz o arame entrar naquele conduíte lá. Quando o arame entrar lá, ele entrou bem aqui nesse conduítezinho, você fecha aqui, beleza? E dá uma travadinha. Depois que você travar aqui, você tá liberado pra soltar essa sua outra mão. Agora, ele não vai mais escapar e virar aquela bola. Então o que você faz daí? Qual que é o próximo passo? Próximo passo é você ligar a máquina. Tá? E a máquina só funciona se duas coisas acontecerem. Primeira, a chave da regulagem da potência tem que estar na posição 1. Ou nas outras. Mas se ela estiver na posição 0, ó, não funciona. Não vai dar certo. Então coloca ela na posição 1. Coloca a velocidade do arame no máximo. Beleza? E daí, vem aqui e aperta aqui. Aperta o dedo. Você já vai ver o arame sair daqui, ó. Olha lá. Vamos ver. Tá vindo. Vai sair. Tá a caminho. Por isso que eu falei pra pôr no máximo, né? Ah, saiu. Tá aqui o bicho. Beleza. Quando ele estiver nessa posição, você desliga a máquina pra tua segurança, tá bom? Próximo passo, coloca o biquinho aqui, rosqueia até o final e coloca a tocha, tá bom? Pra você ter precisão no seu trabalho, você sempre corta o excesso. Beleza. Arame instalado. Daí, por fim, é só você colocar a molinha e o suporte. Coloca o suporte, coloca a molinha e prende, tá? É dessa forma como você faz a instalação do arame. Como é que eu faço a regulagem da amperagem? Como é que eu sei se eu vou usar mais ou se eu vou usar menos? A regulagem da amperagem é feita nesse botão aqui, ó. Um, dois, tá vendo que são vários níveis? Dois, três, quatro, até o número seis, tá? Quanto menor for esse número, menor a amperagem. E o inverso também é verdadeiro. Quanto maior o número, mais amperagem. E pra que é que eu vou querer menos ou mais amperagem? Isso depende do serviço que você vai fazer. A amperagem determina o quanto a sua solda vai penetrar, o quanto fundo ela vai chegar na chapa que você está soldando. Se for uma chapa muito fina, você tem que colocar uma baixa amperagem. Porque se não, ao realizar o serviço, você vai furar a chapa, vai cortar a chapa. Se for uma chapa muito grossa, você tem que pôr uma amperagem maior. Porque se não, a solda não vai penetrar o suficiente, vai ficar uma solda fraca. Daqui a pouco eu vou fazer algumas demonstrações de solda e a gente vai ver isso na prática. Beleza? Empolgante! Outro ponto importante. Como é que eu faço a regulagem da velocidade do arame? Veja o arame. Aqui está na velocidade mais baixa. Olha só ele. Está vendo? Essa é a velocidade de saída dele. Agora eu vou pôr na velocidade mais alta. Está vendo? Cospe que é uma beleza. Existe algum segredo? Existe alguma regra? Qual velocidade do arame que eu tenho que usar? Vai do seu estilo de trabalho. Não existe uma regra, coloca mais velocidade, coloca menos. É você que determina isso. Tá bom? Uma dica. Não é uma regra, é uma dica. Eu geralmente coloco velocidade baixa. Por que eu coloco velocidade baixa aqui? Antes da metade. Porque no meu estilo de trabalhar, eu faço o zigue-zague, assim com a solda. E eu sou um cara lento no trabalhar. Tem gente que faz corrediço, sim. Gasta mais solda, usa-se menos tempo. Então, se você é desse estilo mais rápido, coloca mais arame. Se você é um cara que trabalha mais devagar e colocou arame rápido, na velocidade rápida, vai acontecer uma coisa. Vai acontecer que quando você estiver realizando um serviço, o arame vai bater no material antes do poço de solda ser formado. E você vai sentir a tocha empurrando sua mão para trás. Isso significa que a velocidade do arame está muito alta para o teu estilo de trabalho. Tá bom? Então, essa é a dica. A velocidade do arame tem que combinar com o teu estilo de trabalho. 5 pontos positivos sobre essa máquina e 4 pontos negativos sobre essa máquina. O cara interpreta o personagem, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Vamos começar falando sobre os pontos negativos. Primeiro ponto negativo. Ela faz muito respingo. Na hora que você está soltando, voa a bolinha para todo lado. Ah, mas tem o spray anti-respingo. Tem. Tem o spray anti-respingo que evita que esses pinguinhos de solda grudem em todo lugar. Legal. Mas faz muito respingo. Se você não tiver com uma proteção, uma luva grande e o local onde você estiver soldando não for um local adequado, você vai encontrar vários pinguinhos de queima em todo lugar. Isso é um ponto negativo. Segundo ponto negativo e esse é muito negativo. Reparem numa coisa. Aqui dentro. Esses arames, eles não vêm com uma proteção anti-corrosão. Eles oxidam com o tempo, tá vendo? E em virtude disso, como o uso que eu faço não é muito frequente, eu não uso todo dia essa máquina. Toda semana eu uso, mas eu não uso todo dia. Esse arame com corrosão entra aqui dentro do cabo da tocha e emperra toda hora. Fica emperrando. Você aperta aqui, ele não sai, não sai. Então você precisa usar um alicate. Vem aqui, puxa para fora, aí ele sai de volta. Então enche o saco. Ele fica emperrando direto, sabe? Isso é um ponto bem negativo, bem chato. Terceiro ponto negativo. Vocês vão ver que essa máquina, a tocha dela é fixa. Ó, tá vendo? O cabo da tocha é fixo. Todos os cabos são fixos, na verdade. Ou seja, essa máquina só serve para uma e somente uma função, que é a solda. E por que esse é um ponto negativo? Porque as concorrentes dela já fazem vários outros serviços. Você tira essa tocha e pode usar uma tocha TIG, por exemplo. Ou pode usar o recurso para eletrodo revestido. Na mesma máquina, essa daqui só faz uma coisa. É um ponto bem negativo isso, porque pelo mesmo preço... Detalhe, eu paguei R$ 900 nessa máquina. Com esse mesmo valor, você consegue comprar outra máquina que faz mais coisa. Solda TIG, por exemplo, que dá para pôr gás. Essa daqui não dá para pôr gás. E esse é um detalhe muito importante. MIG significa metal, inerte, gás. Como assim MIG sem gás? Não existe MIG sem gás. Isso é um vocábulo popular. As pessoas falam que é MIG sem gás. Por quê? Porque ela parece uma MIG. Tem uma tocha parecida com... Mas isso daqui não é uma MIG. Não existe MIG sem gás. O próprio nome já fala. Metal, inerte, gás. É usado o argônio. Então isso daqui é uma máquina que funciona com arco elétrico. Existe um eletrodo, mas não é revestido. É só um eletrodo. E dá para fazer soldas. Mas ela não é uma MIG. É como se fosse. Quarto e último ponto negativo sobre essa máquina. Ela é bem pesada. Se eu não tivesse feito esse carrinho, eu ia sofrer. Então esqueça de trabalhar com ela em campo. De levar na casa da sua cliente. Se você é um serralheiro. Se você for fazer um serviço. Ela é muito ruim de transportar. Se você não tiver um carrinho, você vai pastar. Então esse daí é um ponto bem negativo. Pontos positivos dessa máquina. Isso daqui é bem legal, pessoal. Ela consegue uma precisão bem legal. Você consegue soldar chapas bem fininhas. Dos mais diversos. Chapas grossas, normal. Você consegue soldar. E chapa bem fininha. Eu vou fazer uma demonstração daqui a pouco sobre isso. Então esse é um ponto muito positivo. Segundo ponto positivo desse estilo de máquina. Ela não faz as cascas que a solda de eletrodo faz. O resultado dela é apenas uma fuligem. E vocês vão ver que passando um pincelzinho, essa fuligem sai. Então isso é fantástico. Você não precisa picar a solda com um martelinho de picação, né? De picação. Nem sei se existe esse nome. Enfim, vamos falar que existe. Ela só faz uma fuligem. Isso é muito bom. Outro ponto positivo. Ela solda, sim, qualquer tipo de material. Se você colocar um aço inox, ela vai soldar. Claro, se você não usar um arame de aço inox, não vai ficar um trabalho bem feito. Você vai ter uma peça de aço inox e a costura feita na solda com metal normal. Mas, 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 na hora da emergência ela faz. Você não precisa ficar trocando o arame por causa disso, né? Ela solda outros tipos de material, sim. Então isso é um ponto bem positivo. Quarto ponto positivo sobre essa máquina. Comparativamente, ela não aquece tanto quanto as soldas de eletrodo revestido. Aquece, sim. Você vai queimar sua mão, se você não tiver que tomar cuidado. Mas não é tanto que nem aquele eletrodo revestido que fica aquele vermelhão. Tá? Então, isso daí é bem legal. Se você precisar de agilidade no trabalho, ela não aquece tanto. Isso é bem bacana. Pessoal, eu vou demonstrar pra vocês aquilo que a gente estava falando Sobre os respingos que ela faz, sobre a capacidade de soldar chapa fina, sobre a fuligem que ela gera, tá bom? Então, olha só essa chapa que eu coloquei aqui, ó. Ela tem a espessura de 1 milímetro, tá? 1 milímetro de espessura e é um ferro galvanizado. Então, eu já liguei a máquina na energia, ali em cima, 220 volts. Eu peguei o negativo e coloquei aqui na morsa, ó. Bem aqui. Então, tá preso nesse parafuso, desse parafuso pra morsa, da morsa pra chapa. Coloquei a velocidade do arame em baixo. Esse é o meu estilo, tá baixo e amperagem número 1. Então, como é uma chapa fina, eu deixei bem fraquinha a amperagem. Vou ligar e vou sentar o dedo. Vamos lá. Quando se trata de chapa fina, você faz pontinhos. Isso é uma técnica universal. Chapa fina é pontinho. Não vai tentar sentar o dedo mesmo, que aí, mesmo estando numa amperagem baixa, você vai furar a peça. Vocês viram que eu fui no pontinho, olha só. Aqui vocês vão conseguir observar bem aquilo que eu falei. Chega aí. Tá vendo esse pontinho aqui, ó? Isso é um respingo. Ó, respingo, respingo. Então, ela faz bastante respingo. Beleza, é bem fácil de soltar. Tá vendo que eu tô empurrando e solto? Beleza. É bem fácil de soltar. Mas faz. Faz esses respingos. E olha só essa região onde a solda aconteceu aqui, ó. Tá vendo? Isso daqui é só fuligem. Olha só como ela sai fácil, ó. Tá vendo? Fuligem. Muito simples. E esse é um ponto bem positivo dessa máquina. Os respingos saem bem rápido e a fuligem é bem fácil de tirar. E olha só o tipo da solda que foi feita. Tá vendo? Bem simples as moedinhas. Olha aqui. Bem simples. Então, você consegue um excelente acabamento com algum tipo de prática. Você consegue uma solda bem bacana, tanto em chapa grossa quanto em chapa fina. Isso é fantástico. Time, minha opinião sobre essa máquina. Nota 7. Poxa, por que nota 7? Aquele negócio do arame ficar travando na tocha enche muito o saco. Então, isso daqui é muito ruim. Você fica destravando toda hora, atrasa o trabalho. Então, por isso, ela tirou uma nota mais baixa. Segunda coisa, com os mesmos 900 milão que eu paguei nessa máquina, você consegue máquinas com mais versatilidade. Com função TIG, com função de eletrodo revestido e assim por diante. Apesar dela ter sido fabricada na China e importada pela V8 Brasil, é uma máquina, se você for fazer um uso hobby, por exemplo, legal. Esqueça, não vai precisar de outra. Você vai conseguir fazer o teu trabalho bem feito, bem legal. Recomendo? Recomendo. Recomendo sim. Se você puder gastar um pouquinho mais, passa para um outro nível, compra outra máquina. Mas se teu limite de orçamento é ficar aí nas casas dos 900 reais, essa máquina aqui vai te servir bem, tá bom? Tomando aqueles cuidados ali que eu disse. Pessoal, se vocês têm alguma dúvida sobre essa máquina, por favor, deixem aí nos seus comentários, que eu vou ficar muito feliz em responder. Um grande abraço, até logo! O que vocês têm alguma dúvida sobre essa máquina?